Tô cansada de viver um jogo, tô cansada de correr atrás Mentir e egoísmo pra mim não dá mais Voz acerva cheia de mistério, nunca levo o que eu falo a sério Se escondem atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado, vago caro sem a chance de me defender Nunca tento me entender, pensa somente em você Vai cuidando da sua vida, e os seus interesses vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega madrugada, o telefone toca, mas eu não atento Mas de minha porta, só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, nem quem é você Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance pega e o coração que paga Suas atitudes me fazem caçar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver com agar pra ver você mudar